Meus queridos amigos, nosso querido Arthur Moreno, Val, Vulgo, Boladão, Vulgo, Mamãe Falei, foi expulso do DEM. E eu vou explicar pra vocês porque esse aí é um dos fatos políticos mais importantes do ano. Roda a vinheta. Pois é, pessoal, notícia de segunda-feira, o Arthur foi expulso do DEM, o que também deixou muita gente que, enfim, cria teorias conspiratorais sobre o Melli, um pouco de cabelo em pé, porque, ué, nós não éramos aliados do maia com o centrão para reestabelecer grandes e oligarquias, enfim, né? Na prática, o que rolou? O Arthur não estava se adequando à lógica do DEM aqui no estado de São Paulo e a executiva do DEM tocou ele pra fora, tá? Isso aqui é um fato, claro, mas isso representa muitas outras coisas. A primeira coisa que a gente tem que entender, e isso deve ser explicado, é o Arthur é o segundo deputado estadual mais votado do Brasil. Ele só tem menos votos do que a Janaína Pascoal, tá? O que também é, assim, a Janaína é uma figura continental, monstruosa, no bom sentido, claro, né? Foi uma das figuras centrais no impeachment da Dilma Rousseff. E o Arthur é um cara que tem voto. O Arthur fez a vaga dele pra deputado estadual sozinho, então qualquer partido babaria pra ter o Arthur entre os seus quadros. E por que que o Arthur, então, não é cotejado nem pelo próprio partido ali quando ele concorreu? O primeiro fato tem que ser entendido é, o Arthur representa um tipo de modelo de política que, como está demonstrado aqui, não será tolerado pela, vamos dizer assim, eu odeio usar esse termo, pela política tradicional, tá? Partidos como DEM, PSDB, PSD, PP, né, o que a gente pode chamar da velha política não de esquerda, eles poderiam ter dado esse passo à frente e falar, compreendemos a revolução que houve na eleição de 2018, compreendemos o fenômeno político e vamos começar a lidar com isso. Mas eles não souberam lidar. Eles falaram, não, 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 vamos fingir que não há o problema e vamos dobrar a aposta no erro. O que que eu chamo de dobrar a aposta no erro? Os partidos estão tentando coibir, né, novas formas de articulação política da sociedade civil, aí você tem aí, renova, o próprio MBR é um desses instrumentos, uma dessas fórmulas, tentam perseguir até o partido novo, que age de uma maneira diferente, e tentam falar, olha, nós vamos manter o modelo antigo e ele vai sobreviver. Na época da Revolução Industrial tinha algo parecido, chamava ludismo. Ludismo era quando, vamos dizer, operários se organizavam e falavam, ó, o problema aqui que tá rolando, que a gente tá sendo explorado aqui é das máquinas, vamos quebrar as máquinas. Eles iam lá e quebravam as máquinas como se as máquinas fossem, vamos dizer assim, o centro do problema de uma revolução maior que tornou o mundo um lugar completamente diferente. Isso é o que tá acontecendo aqui na política, né, querer atacar a lógica nova, achando que você vai manter, ah, eu vou ficar empimindo o Santinho, comprando líder de bairro, e vou ter um político que basicamente vai ser um servo, ou ivassalou do presidente da república, ou do governador do estado, isso tá morrendo. E o bem fazer esse ludismo e quebrar as máquinas e tirar o Arthur é só uma demonstração de que eles estão olhando para o passado, estão dobrando a aposta no erro. Outra coisa que tem que ser entendida, tá, e tem que ser posta em comparação. A saída do Arthur, na última segunda-feira, foi mais comentada e teve mais busca a saída do Bolsonaro do PSL. Isso quer dizer que o Arthur é maior que o Bolsonaro? Não, nada disso, pelo contrário, tá. O que isso demonstra, porém, é que a saída do Arthur, ela reforça um tipo de lógica que é mais transformadora que a do próprio Bolsonaro. Existe uma briga no Bolsonaro ali com o PSL que envolve a questão do fundo partidário e apoio para candidaturas. É uma briga em cima de uma massa de dinheiro construída pelo patrimonialismo, pelo corporativismo, onde todo mundo quer o seu quinhão. Já a expulsão do Arthur é muito louca, porque a razão que faz com que ele vote diferente do partido são porque... A razão é porque, basicamente, o Arthur é anticorporativista, ele enfrenta patrimonialismo, ele enfrenta privilégios, ele denuncia aumentos muito estranhos, como, por exemplo, aquele aumento de fiscais que o Arthur denunciou, fiscais que doavam para os próprios deputados que votavam a favor do aumento dos fiscais. O Arthur adotava essa prática profundamente transformadora e, ao adotar essa prática, ao expor que o rei, no caso, os reis ali, os deputados estavam nus, ele foi expulso, o que é uma expulsão que foi comemorada como algo virtuoso. O Arthur acabou, ao agir dessa forma e ao ser expulso, ele expôs a todos os outros. O Arthur saiu maior. E aí abre uma discussão que todo mundo vai perguntar aqui. Tá, mas isso tem a ver com a ideia de vocês terem lançado ele a pré-candidata a prefeito no Congresso do Ibele? Veja só, lá no Congresso do Ibele, o Arthur, ele se lançou pré-candidata a prefeito do município aqui de São Paulo, o estado onde ele nasceu, o estado onde eu moro, o estado onde o próprio Ibele foi fundado. E, de certa maneira, vamos dizer assim, não é ruim pra ele estar sem partido nesse momento, porque o partido dele jamais daria legenda pra ele concorrer a prefeito. E o Arthur, ele me responde dois problemas aqui na cidade que são muito interessantes e por isso que eu acho que tem algo a mais aí no ar. Primeiro, algo mais que tem no ar é, a gente sabe que em algumas pesquisas que andaram rodando e comendados por partidos, o Arthur apareceu nas pesquisas, mesmo não tendo sido anunciado nem na imprensa, nem tendo comentado. E isso já deixou muita gente de orelha em pé. A segunda coisa é que o Arthur, ele corrige um problema central da última eleição. E qual foi o problema central da última eleição? O João Dória se firmou como o João Trabalhador, como um símbolo, um ícone do paulistano típico. O paulistano típico fala, eu trabalho pra caralho, eu resolvo meus problemas, eu cuido das minhas coisas, eu não quero mais, tipo, aquele pseudo intelectual, professor viajandão Haddad aqui, achando que minha cidade é um campo de experimentos. Eu quero gente que trabalha e corrija problemas prosaicos e básicos, porque de resto eu me viro. Só que o Dória nunca foi gestor de porra nenhuma. O Dória é o cara que fica viajando de helicóptero, fazendo lobby e falando, olha só, pessoal, Brasil, São Paulo, século XXI, tal. Um garganteiro. E ele ainda foi lá e abandonou, saiu da prefeitura, foi pro estado de São Paulo, largou o Bruno Covas absolutamente inepto e traiu essa lógica. E o Arthur representa, em oposição ao João Dória Júnior, o verdadeiro empreendedor paulistano. E acho que esse é o ponto central pra mim. O Arthur, ele é o empresário true. Eu conheço o Arthur já há um tempo e eu sei do passado dele. A família dele trabalha na velha economia. Ferro velho, sucata, chapa de aço, mão calejada, carro, indo com nota fiscal lá, atender cliente, indo tirar pedido, ir negociar preço, reclamar do preço do diesel, reclamar do preço da gasolina, pagar imposto. O Arthur é o empresário normal que construiu São Paulo. Não é o empresário de uma bolha. Ali, em geral, a gente comenta muito da Faria Lima, não é um pessoal que trabalha pra caralho, o pessoal da Faria Lima trabalha aqui nem louco. Mas essa bolha, tipo o João Dória, que acha que eu sou um business empreendedor, mas que nunca fez nada de útil no mundo real. O Arthur incomoda porque ele é o mundo real, ele é o empresário do mundo real, se rebelando contra uma estrutura elitista, não só dessa elite, tipo o João Dória, mas também da elite política, e mostrando que todos eles são farsantes. O perigo do Arthur via ser candidato a prefeito é demonstrar a lógica do verdadeiro empreendedor, do verdadeiro gestor paulistano, que são esses milhares de donos de empreendimentos e negócios e comércios que tocam a cidade, mostrando que eles são a real economia paulistana e não esse monte de brincalhão e farsante. Então essa história toda, essa expulsão do Arthur, tem muito a ver com essa rebelião que tem esse substrato muito profundo, que é profundo, é importante, é quase, não quero só a pretensão, é quase sociológico. Então eu acho que assim, a candidatura dele, que pode vir e eventualmente surgir, eu vou chamar agora de pré-candidatura, ela vem com esse desafio, essa representação desses setores da sociedade que não tem basicamente representação nem voz, em especial aqui em São Paulo, e também uma coisa assim, não adianta que ele, eu e outras pessoas no campo da direita independente, posso assim chamar, criticar os métodos utilizados pelo bolsonarismo na sua relação com a política e não propor nada de novo. Acho que se o Arthur for candidato, ele vai estar propondo um novo modelo de relação política, tá? Que não envolva se misturar com o corrupto, mas se envolva sim fazer política, tentar obter maioria no parlamento pra poder passar as pautas importantes, tentar ser incisivo e duro nas pautas que defende, sem ser irresponsável, palhaço, barulhento, estúpido, like pelo like. Acho que se o Arthur responder esse desafio que tá dado, se ele conseguir criar uma candidatura que responda a isso, ganhando ou perdendo, tá? Ele já vai ter contribuído muito pro debate. Acho que o Arthur é um dos caras mais corajosos que eu conheço, esse bobe é o cara mais corajoso que eu conheço. Eu acho que se ele trabalhar nessa linha e se ele entender esse desafio que tá dado, ele pode fazer mais uma num número hall de revoluções que ele já tocou aí na política brasileira. Esse é o meu recado, um abraço pra todo mundo. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com.br MBLivre Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br barra contribua barra contribua.